Na manhã desta segunda-feira, a escola de educação infantil professor Darcy Dali Vedove, localizada no Parque Aliança, não recebeu crianças como de rotina. O motivo foi um ato de vandalismo ocorrido dentro da escola no final de semana. Três menores com idades entre 8 e 12 anos invadiram as dependências do local e quebraram tudo. As salas foram destruídas, livros e materiais escolares foram espalhados pelo chão. Nenhuma sala ficou intacta. Todas foram invadidas e vandalizadas, como podemos ver nestas imagens. As professoras e funcionários passaram toda manhã desta segunda-feira arrumando e limpando os danos causados pelos vândalos. O sentimento era de indignação. As palavras, acho que sentimento, uma revolta, uma tristeza muito grande. Porque se você for ver a escola inteira, está toda destruída, tudo. Todos os materiais pedagógicos das crianças, as atividades, os brinquedos, destruíram alimentos. Tudo, tudo. Tem sangue, tem vidro quebrado na escola inteira. As crianças estão fazendo um trabalho para a mostra pedagógica. Estão todos destruídos. Possivelmente, acho que não vai ter mais aqui na nossa escola. Que, na verdade, o que a gente sente muita tristeza é o patrimônio da população. E foi gente mesmo da comunidade que entrou na escola. Com a bagunça, a gente tem que arrumar. E nisso, né, os pais não vão mais ter atendimento. As crianças, não sei até quando. Hoje já não teve, amanhã possivelmente não vai ter. Porque está arrumando, tem que colocar os vidros. As salas, se você for ver, estão todas quebradas. Tudo muito destruído mesmo. Revoltante. Muito revoltante. A guarda municipal foi acionada e conseguiu surpreender os três menores ainda dentro da escola. Um deles havia se ferido em uma das janelas de vidro que foram quebradas e estava sangrando. O coordenador da guarda comentou sobre a ocorrência. É lamentável, né? Lamentável porque se tratam de três menores que quebraram os vidros e adentraram a escola. Não conseguiram levar nada porque foi acionado o nosso sistema de alarme aqui. E assim que acionaram o pessoal nosso do rádio, acionou a viatura que estava próximo à escola e chegando lá se depararam com três menores que estavam tentando furtar algumas coisas dentro da escola. Esses menores foram levados até os pais, os pais foram notificados, os pais vão ser ouvidos. É lamentável porque são menores, menores já agindo dessa forma. A gente espera que o futuro deles não caminhe para esse tipo de coisa, né? Estarem roubando, que se possa fazer alguma coisa para que corrija essas crianças em tempo. Porque não deixam de ser crianças, são menores. Sem dúvida é lamentável porque o que eles não puderam levar eles quebraram, jogaram tudo no chão. É lamentável porque são crianças que dependem até da creche, dependem da escola. E um fato de vandalismo, é lamentável a gente que tem filhos, né? Ver que as crianças têm coragem de fazer o que fizeram lá. Porque o que não puderam levar eles quebraram, destruíram. Segundo os funcionários da escola, os casos de vandalismo aqui são frequentes e já vem acontecendo há algum tempo. O que falta é segurança. Toda segunda-feira quando a gente chega, sempre a gente se depara com alguma coisa. Por exemplo, teve uns meses atrás, todos os extintores estavam descarregados. Segunda-feira passada que nós chegamos, tinha fezes em cima da mesa do refeitório das crianças. Fora que tentaram já arrombar a diretoria. Toda segunda quando a gente chega, todos os baldinhos de areia estão todos pelos pátios. Tudo destruído das lixeiras, tudo, tudo, tudo. Sempre. Isso acontece sempre devido, eu acredito que seja, porque não existe um guarda a parte da tarde. E sim só a noite. Então a escola fica mesmo vazia, né? Sem segurança. O que fica convidativo para que entrem e pratiquem atos de vandalismo? Com certeza, porque é uma escola grande, é uma escola nova, né? E aí as crianças vêm brincar no parquinho, até então não vejo problemas. Mas aí o ato de vandalismo, porque você imagina, hoje aconteceu isso. E depois daqui uma semana, a gente achou várias caixas de fósforos pela sala jogada. Então qualquer dia a gente vai chegar aqui e a escola vai estar incendiada. O coordenador da guarda municipal confirmou que a escola já foi alvo de vandalismo algumas vezes neste ano e disse que poderia ajudar a Secretaria de Educação a aumentar a segurança no local. Nós vamos estar com certeza dobrando, dobrando a vigilância para evitar de acontecer esse tipo de coisa. O secretário de Educação, Alexandre Freitas, disse que a polícia foi acionada e que uma ação será movida para que os responsáveis pelos menores paguem pelos prejuízos. Agora a gente tomar outras providências. Eu acho que a primeira é puxar o boletim de ocorrência, ver o resultado da perícia, o que foi, o que a polícia conseguiu levantar. E aí a partir disso abrir um processo e fazer os pais pagarem os prejuízos. O secretário disse ainda que a melhor saída para resolver os casos de vandalismo na creche é o diálogo com a comunidade. É que a gente sempre tenta, na via do diálogo, acho que a primeira tarefa da escola, da educação, é tentar trazer a comunidade para dentro da escola.